As profecias das Nornas estão claras como a luz do sol. É o fim para os Aesir. É o fim para Asgard. Repitam a última passagem. Irmãos lutarão uns contra os outros e matarão uns aos outros. A casa dos deuses se avermelha de sangue. Será uma era de tempestades. Uma era de lobos. Não essa. Mais adiante. A profecia de um lobo, uma grande fera. O lobo Fenrir uiva terrivelmente diante dos portões de Hel. A fera quebrará seus grilhões e fugirá. E a minha parte? O que ela disse? Então virá um grande sofrimento. Quando Rav parte para enfrentar o lobo, Icai contra Fenrir. Icai contra Fenrir. Está aí, não vê? Vocês profetizaram a minha morte. Rav morrerá. Falamos aquilo que vemos. Sabemos o que virá. O seu destino. Satisfez as suas dúvidas, ó sapiente. Por que resistir e lutar se somos apenas fios esticados entre pontos ancorados? A vida sem esperança é uma prisão, não uma dádiva. A vida é a música que surge quando se toca nessas cordas. É isso que eleva nosso espírito e preenche o coração. Não sou um cordão que se arranca ou amarra. Sou o sublime, o monarca do êxtase, o rival do lobo. Enigma só enevou o meu pensamento. Uma tempestade está se formando. Não nas nuvens, mas lá embaixo. Nossa batalha final se aproxima. É o começo do Ragnarok. Não nas nuvens, mas lá embaixo. Tchau, tchau.